Você sabia que 99,9% das espécies que já habitaram na Terra já foram extintas? Sabia disso, Douglas? Não. Nem eu. E sabe qual é a principal causa de tudo isso? Somos nós. Mas por que isso? Porque construímos fábricas, prédios, desmatamos e até mesmo comemos a carne desses animais. Que por sinal, é bem gostosa. Vegetarianos dando dislike em 3, 2, 1. Resumindo, a gente tomou o espaço desses animais. E o equilíbrio foi totalmente perdido entre animais e humanos. A seguir, veremos 5 animais extraordinários e um pouco bizarros que já foram extintos da Terra. Tirando os dinossauros, é claro, que você já vê em filmes como Jurassic Park. Enfim, você já conhece, né? E pra lembrar, esse não é um top 5. São apenas 5 animais extintos aleatórios. Primeiramente, os quadros. Esse animal era bastante encontrado na região de Cabo e de Orange, que fica na África do Sul. Os quadros apresentam lista na parte da frente do corpo e na parte de trás, predomina uma cor marrom. Lembrando bastante os cavalos. Na verdade, esse animal lembra metade zebra e metade cavalo. É uma coisa muito bizarra. A busca da carne desse animal para alimentação foi um dos maiores motivos para a sua extinção. A carne desse animal deveria ser muito boa. Talvez. Acho que nem meu avô poderia dizer isso. Indícios mostram que o último animal que tenha sido caçado foi no final da década de 1870. E o último criado em cativeiro morreu em 1883, em um zoológico na Holanda. Entelodonte! Conhecido como o porco do inferno. Hell's Pig! Ele foi um dos mais bizarros e poderosos caçadores que já viveram na Terra. Eles eram carnívoros e comiam qualquer coisa que habitava na Terra. Até mesmo praticavam o canibalismo. Sim, um entelodonte mataria outro entelodonte só para comer ele. Pode parecer um porco, mas é mais feroz que ursos em zero. Uma coisa é certa. Era um animal tão assustador que alguns chamam de porco do inferno. Esse animal com cara de monstro tinha 3 metros de comprimento e sua altura podia chegar até 2 metros. Agora imagina se esse animal vivesse hoje em dia. Ele teria que viver dentro de uma jaula. Ia para círculos? Ia fazer muito sucesso? Para nossa sorte, esse animal foi extinto há 20 milhões de anos atrás. Tigre da Tasmânia. Ele é conhecido como tigre da Tasmânia graças às suas costas que são listradas, que lembram bastante um tigre. Porém, ele também se parece com um lobo, com uma raposa. Ele é um animal sinistro. Os machos mediam de 1,8 até 1,9 metros de comprimento. E eles tinham mais ou menos uns 40 quilos. As fêmeas eram menores e com mais listras e tinham aquela bolsa municipal, que é aquela que o canguru tem que carrega os filhotes. Se torna mais bizarro ainda. Porém, a do tigre da Tasmânia é voltada para o traseiro e cabe até 4 filhotes. Sua espécie era muito numerosa na Austrália e na Nova Guiné. E acredita-se que foi extinta no século 20, lá em 1900 e alguns quebrados. Apesar de ser um animal oficialmente extinto, algumas pessoas dizem que viu um animal desse nos últimos tempos. O gongo de Stellar. Ele foi descoberto em 1741 pelo naturalista George Stellar. Daí o nome, né? Stellar. Imagina, George Stellar está lá de boa e daqui a pouco vê um monstro no mar de 8 metros de comprimento. E pesando 3 toneladas. Ele tinha duas patas na frente e tinha uma cauda que se parecia com a de uma baleia. De acordo com o seu descobridor, ele nunca vinha para a costa, ele vivia sempre na água. Sua pele era negra e grossa, como a casca de um carvalho. Sua cabeça era pequena em relação ao corpo e ele não tinha dentes. Então ele era um animal inofensivo. Fósseis indicam que ele vivia na região costeira do norte do Oceânico Pacífico, chegando ao sul do Japão e da Califórnia. A extinção desse animal está totalmente ligada à chegada dos pescadores. O animal foi identificado como uma fonte de alimento e caçado pela sua carne. Que muitos diziam que ter o mesmo sabor de um bife de vaca. Esse animal tinha muitas coisas para se aproveitar e isso explica sua extinção. Platybilodon. Não sei se é assim que se pronuncia. A gente não encontrou ninguém que falasse essa palavra corretamente, então a gente procurou no Google Tradutor. E ela não fala muito certo, né? Enfim, esse animal é o que a gente pode chamar de uma mistura de elefante com pato. Tem todas as características para ser um Pokémon. Esse ser viveu na terra há 14 milhões de anos atrás e habitava na Europa, na África, na Ásia e também no Norte da América. Semelhante aos mamutes, ele tinha duas preces enormes, mas a sua tromba de elefante lembra mais um bico de pato. Ele se alimentava de plantas aquáticas, vegetação rasteira, folhas e até arbustos. Resumindo, ele só se alimentava de mato. Esse animal foi extinto, mas não sabe se dizer qual é o século correto. Cara, e se fosse para escolher um animal que eu queria que voltasse para a terra, com certeza seria esse animal. Só para ver o quanto ele é sinistro. Então, gente, para encerrar, a gente gostaria muito de agradecer a marca que a gente chegou. E quando a gente chegou a 50 mil inscritos, nós ganhamos uma placa de duas pessoas muito especiais para a gente. Sim, a gente ganhou essa placa bem bonita do meu cunhado querido e da minha irmã também querida. Estamos aqui mostrando para vocês que ela é bem bonita. Queremos agradecer a todos os elogios e incentivos para que a gente continue sempre. Queremos agradecer, então, ao Dayan e à Gabriela por todo o incentivo que eles têm nos dado. Então é isso, pessoal. Vamos rumo a 100 mil inscritos. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever para a gente chegar a 100 mil inscritos e compartilhar com seus amigos. Siga também a gente nas redes sociais, no Twitter, no Facebook e no Snapchat. Então é isso, pessoal. Tchau.